Deixa eu te falar uma coisa, quem que é de Botucatu a sua esposa? É, a Fê. O meu pai, agora que você falou, eu lembrei, é uma relação. O meu pai cresceu em Botucatu. E você foi o único cantor brasileiro que já me fez chorar. Eu nunca chor... Não, eu vou escutar por quê. Nunca, vou escutar por quê. Porque o meu pai, ele morreu quando eu tinha 18 anos, ele morreu em junho, na época da Copa do Mundo. E no dia dos pais daquele ano, você estava no Faustão, cantando Pai. Cara, foi o único cantor que conseguiu fazer eu chorar até hoje, cara. Você foi o único artista, cara. Eu sempre vou lembrar de você com muito carinho e estou muito feliz que você está aqui hoje. Obrigado, cara. Ai, que tempo! Posso... Posso...